Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia? Apesar das lutas, da batalha, da vida. Tirar a tristeza daqui de dentro e botar pra fora. E mandar alegria pra vocês e um sorriso. Meninas e meninos. Eu tô arrumada agora, né? Porque eu vou sair, eu vou ao médico. E queria falar com vocês, né? Vamos lá pra copa, que é melhor a imagem? Aqui a imagem é melhor. Eu já tô arrumadinha, porque eu vou sair daqui a pouco, eu vou no hospital. Né? Tem uma consulta com ortopedista e vamos ver mais uma consulta. Dependendo do que o ortopedista falar, quando eu chegar eu gravarei um vídeo falando pra vocês. Desculpa de não ter vídeo ontem, porque ontem eu não tava muito legal para fazer o vídeo, né? Porque eu gosto de mandar um sorriso pra vocês, né? Mas as dores estão muito fortes, eu estou com muita dor no momento. E não deu pra fazer vídeo pra vocês, né? Mas antes de sair, eu vou sair daqui a pouco, eu tô deixando esse vídeo pra vocês, né? E agradecendo todos vocês que vêm aí, que perguntam por mim, pra saber como é que eu estou. Muitíssimo obrigado, gratidão pra todas as minhas maretes. Gratidão, 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 né? Tá um solzinho aqui e tá um vento, tá ventando um pouquinho, ó. A cortina chega a estar balançando. E tá caro demais. Então, a Ana tá molhando as plantinhas que eu pedi pra ela. E eu tô aguardando, né? A pessoa que vai me levar lá no hospital, né? Pra ver o que o ortopedista vai falar. Né? Se eu vou fazer outros exames, não sei. Vou deixar o senhor, tá na mão do senhor, né? A minha recuperação tá na mão do senhor e eu não vou ficar aqui com o muro de lamentações, porque eu não sou disso, de ficar com o muro de lamentações. Né? Acreditar sempre em Deus, que Deus tem o melhor pra nós, né? Às vezes a gente não entende o que... Quando acontecem essas coisas em nossas vidas, é pra nossa evolução, pra nós evoluir, né? Então, ai, tá brabo. O negócio tá esquisito. Eu tô sentada o tempo todo esperando pra sair, mas tá difícil. Tá difícil. Mas me deu vontade de gravar esse vídeo pra vocês, né? Não teve vídeo, porque ontem tava doendo demais. Eu gosto de fazer vídeo alegres, conversando com vocês. É só passando alegria pra vocês. Tá bom? Deu um jeito na minha unha, eu passei esse verde aqui, ó. Só pra vocês verem que a Regina falou, Mara, mostra as unhas. E eu nunca tinha usado ele, comprei, né? Nunca tinha usado, né? Da Impala. Da nova coleção da Impala. Para os dias de inverno, são cores mais quentes, mais fortes, né? Então, eu usei esse verde. Eu ia usar um azul, né? Mas eu optei por colocar esse pra ver como é que ficaria. Testei ele com glitter por cima, também ficou bonito. Mas eu queria usar ele puro. De outra vez, eu passo glitter por cima. Né? Eu dei um... Passei um gel de brilho. Vou passar outra mão de gel de brilho. É só pra vocês verem que ficou assim a unha. Tá? Ó. Tem um brinco pequenininho, né? Não sei se eu vou fazer exame. Raio X. E aí, na hora, tem que estar tirando tudo. Né? Emagreci bastante, pessoal. Estou emagrecendo, mas fazer o quê? Chega, estou, ó. Emagrecendo muito. Ah, mas não estou nem aí. Né? A luta da vida é assim mesmo. Estou forçando pra comer, né? Estou forçando pra comer. Esse celular pesa horrores. Né? Mas eu vou sentar, pessoal. Pera aí. Aí, eu coloquei o celular aqui em cima da mesa. E sentei, porque não dá. Além de eu não poder estar fazendo força com a perna, eu fico segurando o celular. E esse celular pesa muito. Pesa demais. Né? Então, já está tudo separado ali o que eu vou levar. Né, pessoal? O raio-x que eu fiz, né? A receita que eu fui lá no dia da emergência, pra provar que eu fui lá. E eles fizeram o raio-x lá e disseram que não tinha quebrado nada. Então, eu estou levando o raio-x que eu fiz lá na clínica particular, pra levar pra eles. E o médico lá da clínica particular, que eu sou sócia, falou, daqui mais um mês e meio, a senhora volta pra consultar de novo e fazer outro raio-x pra ver como é que tá. Mas já que eu consegui essa consulta hoje, né, que a vereadora daqui do bairro, né, quero agradecer muito a vereadora daqui do bairro, né, por conseguir essa consulta lá no hospital de emergência, né, pra eu ir. Então, ela vai vir me buscar, vai me levar, e eu agradeço imensamente, né, a Rosinha, que é a vereadora aqui do bairro, de ter conseguido essa consulta pra mim no ortopedista. E aqui, no meu bairro, que tem um posto de saúde logo ali, na esquina, agora vai ter ortopedista. Ele começou a dar consulta semana passada. E a Ana foi lá, ela tinha uns exames pra mostrar pra ginecologista, eu fico dando em cima da Ana, tu já fez os exames, então vai mostrar. Aí a Ana foi, quando eu falo que de boba a Ana não tem nada, vão escutando, meninas e meninos, né, aí, o que que acontece, pessoal? Aí a Ana escutou, fala, ah, a partir da semana que vem vai ter consulta pra ortopedista. Aí a Ana correu lá, lá, né, lá na frente, falou com a moça que trabalha lá, que é filha da vereadora. O que que tinha acontecido comigo? Ah, a Mara, a Mara sofreu um acidente, foi atropelada, tal, a Ana abriu o bocão dela lá. As meninas me conhecem, olha, eu conheço essas meninas desde quando tava na barriga da mãe. Aí, na mesma hora, diz a Ana que a menina ligou pra mãe, que é a vereadora daqui do bairro. Aí, quando foi mais tarde, ela entrou em contato com o Júnior, e o Júnior passou o meu zap pra ela, e eu contei o que tinha acontecido comigo. Aí ela falou, você não pode ficar assim, Mara, eu vou conseguir uma consulta pra você lá na emergência pra você ir. E eu vou te informando o dia, tudo direitinho. E essa consulta é hoje, né, então, ela vai vir me buscar, o Júnior vai comigo, e daqui a pouquinho eu vou. Mas eu queria deixar vocês informados, né, continuem em oração, né, pra mim, continuem fazendo muita oração, continuem pedindo, porque o Senhor ouve as orações de vocês, Marete. Então, ó, continua fazendo oração por mim. Beijo, Cris Lisboa, Lena, minha amiga Lena, a minha amiga Carol, já falei com o Carol hoje, Janaína e Silvia, beijo pra vocês, meninas, né, minha menina Ivone Alberto, minha querida Ivone Alberto, minha querida Glória Vitória, Regina, Felipe, Juju, Príncipe do YouTube, Dário, meu amigo Dário, Alexandre, de todas vocês, tá, todas vocês, minhas Marete querida, que eu não falei o nome, mas eu vou falar, porque tem muita coisa na minha cabeça, menina, mas eu mando beijo pra todos vocês, eu sempre gosto de falar o nome de vocês, vocês que me seguem lá no Instagram, beijo pra todas vocês, lá no Facebook também, beijo pra vocês, minhas queridas, tá, então, continua orando por mim, tá bom, que o Senhor Jesus vai me fortalecendo a cada dia, vai me dando força, meninas, me dando força, que é o que eu preciso, força pra poder ter sempre uma palavrinha pra falar com as pessoas, né, porque mesmo eu assim, eu tô no zap, dando uma palavrinha, levantando a pessoa que tá ali, triste, com o pobre, né, todo, olha, cada um tem um problemazinho pra resolver na vida, mas tem solução, então, eu tô sempre orientando na maneira que eu posso orientar, sempre dando uma palavrinha pra ajudar, ouvindo também, e dando a minha palavrinha pra ajudar as pessoas também, então, beijo pra vocês, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe, faz uma maratona, ajuda a Mara aí, né, ajuda a Mara, porque todo dia não dá pra eu fazer vídeo pra vocês, quando não tem, porque realmente não deu pra eu fazer, porque eu tô sentindo dor, tem a mudança do tempo também, tá bom, então, continua aí em oração, eu agradeço a todos vocês, beijo pra todas as minhas maretes, gratidão, abraço, e até o próximo vídeo, que já tá quase na hora de eu sair, tchau! Tchau!